O CANTINHO DE FOLCLORE Para conhecermos melhor o rancho folclórico As Labradeiras do Minho de Inville Este rancho foi fundado em 29 de outubro de 2005 Um grupo de amigos com muito amor e paixão pelo folclore E pelas nossas tradições se uniu e resolveu fundar este rancho Que representa as regiões etnográficas do Alto e Baixo Minho Através dos seus trajes, danças e cantares O CANTINHO DE FOLCLORE 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 com passagens por Alemanha, França, Luxemburgo, Liechtenstein e no Principado do Mónaco. Um dos pontos altos deste rancho foi passar a ser considerado membro efetivo da Federação Portuguesa de Folclore e Etnografia na Suíça, isto no dia 8 de outubro de 2011. Conta com duas gravações discográficas, uma editada em 2012 e a segunda no ano de 2015, por altura do seu décimo aniversário e apresentado a quando a realização do seu sétimo festival de folclore. Vamos fazer uma nova pausa para a música, escutando desta vez o tema Vira da Universidade. 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 E as almas cansadas, e os trabalhos solteiros, As que andam mal encaminhados. Nosso senhor da guia, nosso senhor da guia, madrinha de Portugal. Madrinha de Portugal, é pronta, solteiro, filhado, livraio de todo o mal. Madrinha de Portugal. Nossa senhora da guia, nosso senhor da guia, madrinha de Portugal e os costos do mar. Madrinha de Portugal. Madrinha de Portugal. E aí os vores no mar E vai todo o meu trabalho E os vores te vão cantar O lancho folclórico as labradeiras do Ming de Inbil Tem tido ao longo destes anos Felizmente uma adesão significativa ao grupo E muito em especial dos elementos mais novos Sendo neste momento composto por sensivelmente 70 elementos Na sua maioria jovens A sua tocata é composta por concertinas Viola, cavaquinho, rumbo, ferrinhos, pandaireta, tréculas, recorreco e castanholas Todos os anos o lancho folclórico as labradeiras do Ming de Inbil Organiza o seu festival folclore Normalmente sempre no primeiro fim de semana de outubro Agora que vamos cantar Ayúdame, rapariga Ayúdame, rapariga Agora que vamos cantar Que são os filhos de mim de Inbil Que são os filhos de mim de Inbil Eu te cantando Canta, cantando canta leia Eu te quero ouvir cantas Eu te quero ouvir cantar Yo te quero ouvir cantar Eu te quero ouvir cantar Sim, vai do teu passear Sim, vai do teu passear Não vai amar a canela Canta, 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 more O teu cantor me alegra O teu cantor me alegra Não vai amar a canela O teu lindo Portugal Não fica a nossa terra Pode-te matar a canela Não vai amar, não vai amar E anda daí que está da irá Quero ver o que é perfei Quero ver o que é perfei Não vai amar, não vai amar O que é perfei Quero ver o que é perfei Quero ver o que é perfei Quero ver o que é perfei Não vai amar, não vai amar Quero ver o que é perfei 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 Acabamos de escutar o tema Serrinha. Quanto aos trajes, e no caso do traje feminino usado no grupo, é o traje domingueiro, composto por saia de beiatilha e a vental de beludo bem adornado, com miçanga preta, camisa bordada em vermelho e coletes pretos com beiatilhas, e beludo, usa frangeiro encarnado às costas e lenço vermelho na cabeça, algibeira na cintura, preta, bordada com miçanga, lencinho branco, bordado a vermelho, meias brancas bordadas e nos pés usa chinelas pretas. De salientar que a maior parte dos bordados confeccionados nos trajes que este grupo se apresenta, são feitos pelos próprios elementos do grupo, relembrando assim tempos passados. No que diz respeito ao traje masculino, é composto por camisa linda bordada em vermelho, casaca preta com os tradicionais botões em carreira no peito, veste calça preta, chapéu preto, sapato preto e usa faixa em lá de cor vermelha. Vamos a mais um tema, desta vez, chula velha. Chula, vareira, chula, ai, oh chula, ai, oh linda chula, que gosto ver-te dançar, ai, que gosto ver-te dançar. Vem comigo aqui cantare, ai, vem comigo aqui cantare. Vem comigo aqui cantando para Rockmgens. Você tem um exemplo aqui, ó linda chula, você tem um exemplo aqui, ó linda chula, que me faça aproveitar, que me faça schmeitar. E é um lindo marido, é um lindo marido Para comigo cantar, para comigo cantar E é um lindo marido, é um lindo marido E é um lindo marido, é um lindo marido E é tudo que sempre fiz, é tudo que sempre fiz E é poder contigo casar, é poder contigo casar E é um lindo marido, é um lindo marido E foi assim mais uma rubrica do grupo em destaque nesta emissão do Cantinho de Folclore da Rádio Ondas de Portugal Hoje fomos até à Suíça e ficamos a conhecer um pouco mais do rancho folclórico As Labradeiras do Minho de Inbil Renovamos o convite a todos os grupos e ranchos do folclore Para nós podermos fazer a divulgação do vosso grupo nestas emissões Convidamos a visitar a nossa página no Facebook em arroba cantinho de folclore.cultura Deixem o vosso apoio clicando em gosto Para encerrarmos esta rubrica Vamos escutar o tema Picadinho E ao padrão dessa calçada Levantai-vos e diz aí Onde a minha vida é chocada Onde a minha vida é chocada Quem nos vai sair de noite Que hoje em dia venha sair Que hoje em dia venha sair Ná Onde a minha vida é chocada Ná Essa rua está pedrinha Ná Está rua está pedrinha Ná Está rua está pedrinha Ná Na É É terra o arrua, corra o arrua É terra o arrua, corra o arrua É terra o arrua, corra o arrua E esta raiz al que aqui vede E é toda a nossa terra É terra o arrua, corra o arrua E é um ramo de valores, colhido na primavera Colhido na primavera, colhido na primavera Oh meu amor, acendestes, o mel é a sua pintinha Oh meu amor, acendestes, o mel é a sua pintinha Diz-me que o carro partiste, amizade de mesinha Oh meu amor, acendestes, o mel é a sua pintinha Oh meu amor, acendestes, o mel é a sua pintinha Oh meu amor, acendestes, o mel é a sua pintinha Oh meu amor, acendestes, o mel é a sua pintinha Amém.